feliz 2022 meus amigos estamos de volta vocês acharam que ia acabar aqui o canal estavam redondamente enganados depois de uma férias que eu considero ter sido merecida o canal três pontos está de volta para acompanhar mais uma temporada do clube atlético paranaense a temporada 2022 a gente encerrou a temporada 2021 bicampeões da copa sul-americana agora fica a expectativa será que vai ser mais uma temporada de título o que o Atlético vai aprontar com a gente em 2022 eu só sei que eu desejo um ano mais calmo rapaziada vamos controlar a corneta para 2022 é o meu pedido para vocês e também vou pedir obviamente para se inscreverem no canal deixarem o like darem a força que a gente precisa para continuar nosso projeto aqui ao longo de todo do ano beleza então para esse primeiro vídeo do ano cara vamos conversar sobre como o Atlético entra para essa temporada a gente tem uma saída muito significativa uma saída muito importante do melhor jogador da das últimas duas temporadas que é o Nicão então todo mundo sabe que vai fazer uma falta gigantesca que é um jogador que tinha um peso muito grande em todas as ações desse Atlético tanto é criando jogadas quanto atacando chegando na área finalizando e o Atlético vai ter que se reinventar com a saída do Nicão mas por enquanto é só o Nicão assim de saída mais significativa Fernando Calenzinho como a gente já tinha informado acabou não permanecendo mas o Azevedo foi outro que o contrato acabou e ó a gente tem possibilidade de uma proposta boa pelo Abner chegar mas ainda nada muito concreto chegou de clubes relevantes do futebol europeu que já fizeram contato com o Atlético demonstrando algum interesse pelo jogador Inter de Milão o Galatasaray também do futebol turco é quem mais tem possibilidade de sair o Cittadini sempre se fala o Pedro Henrique sempre se fala o Kaiser é um jogador que recebe constantemente sondagens mas por enquanto a gente tem basicamente a base principal da temporada passada como vocês podem perceber tá um calor dos diabos aqui em Niterói no Rio de Janeiro por isso que eu tô suando bastante mas eu vou convocar o Campola para a gente montar esse Atlético com alguns jogadores que estão chegando algumas especulações a gente pode falar por exemplo de um Marlos que é uma situação que a gente vai explicar ao longo do dia a que pés anda a situação do caso Marlos vem para o Atlético não vem para o Atlético Petralha tá na negociação que que tá acontecendo no caso Marlos mas vamos lá o Campinho você já vai falar o seguinte o Thiago Campinho com três zagueiros tá na hora do Atlético abandonar esse esquema eu vou pedir calma para vocês a gente vai montar primeiro um time com a formação tática do ano passado da temporada passada e depois a gente muda para um 4231 para um 442 enfim beleza então goleiro acho que a gente não vai ter muita dúvida ao longo da temporada esse aí é o Santos 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 se não tiver convocação se não tiver nenhuma proposta boa para sair e existir expectativa de propostas pelos Santos acabarem chegando mas nada muito concreto chegou Santos deve ser titular ao longo de toda temporada um goleiro que é ídolo é um dos maiores vencedores da história do clube mas acho que dá para falar que a gente espera uma temporada mais segura do Santos né em vários momentos da temporada passada o Santos desejou é deixou a desejar né um pouquinho com falhas assim significativas principalmente no comecinho ali do campeonato brasileiro zagueiro pela direita é outro que que existia expectativa de chegar alguma coisa mas por enquanto nada também vai significando e é um cara cada vez mais identificado com o clube é um cara também teve uma fase um pouco turbulenta é ano passado e se pediu muito o o a barração do Pedro Henrique mas terminou o ano no nível muito legal Pedro é um jogador que eu acho que deveria até ter um pouquinho mais carinho por parte da torcida do Atlético um cara identificado um cara que sempre mostrou respeito muito grande com a sua instituição então Pedro Henrique assume ali a zaga pela direita nesse primeiro momento né a gente pode ter surpresa João Patrick Matheus Felipe o Halter é Fasson Nico enfim mas nesse primeiro momento Pedro Henrique assume ele na zaga central na famosa sobra sem muita expectativa outro pilar né é interessante também cara como a gente vai vendo é os pilares dos anos anteriores deixando o clube né então dessa vez a gente vai precisar contar muito com esses dois jogadores que são líderes líderes técnicos líderes ali dentro do vestiário são referências no clube atlético Paranaense como se fala né jogadores históricos jogadores históricos os portugueses gostam desse termo então Santos e Thiago Helena numa relevância diferença muito grande e vão surgindo novos protagonistas né acho que o Pedro Henrique pode ser colocado num num patamar um pouquinho abaixo mas como um cara importante também zaga pela esquerda terminou o Nico mas eu vou botar aqui um cara que eu acredito que vai ser muito importante eu acho até que é um zagueiro melhor que o Nico que é o Lucas Fasson Lucas Fasson foi um zagueiro que ficou muito muito marcado pelo aquele pênalti cometido contra o Flamengo mas acho um zagueiro extremamente interessante extremamente técnico sai bem para o jogo é bom no confronto ele só precisa botar a cabeça no lugar que eu acho que que tem tudo 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 para assumir uma vaga de titular nesse nesse time aí agora a gente vai para um setor que talvez tenha sido o setor mais reforçado com a chegada do Pablo Cílias do Brian Garcia e aproximação de acerto com Seba Gomes lá do Atlético Nacional e e se cria uma questão aqui em relação a dupla de volantes qual é a dupla de volantes ideal a gente terminou com Eric Cittadini até jogando bem é eu vou dar minha opinião tá eu acho que a gente tem agora boas disputas um cara que eu acho que tem tudo para ser uma surpresa ao longo da temporada é o Cauã também é mais um homem que pode entrar aí tem o Christian ainda no elenco que foi um jogador que perdeu um pouquinho espaço na reta final mas é um jogador extremamente talentoso então vou botar num primeiro momento um Eric titular ei vamos lá Eric titular mas com Garcia aqui ó no cangote dele eu vou botar o Eric titular com Garcia no cangote dele eu vou botar aqui o Cittadini com Christian no cangote eu vou botar aqui ó no cangote dele eu vou esperar o Seba Gomes chegar para para botar pensar nele no time titular né um jogador que eu que eu estudei vai sair vídeo do Seba Gomes também acho um uma boa contratação por parte do Atlético mas para mim eu manteria nesse primeiro momento Eric cittadini Garcia e Christian dois jovens de bastante talento também é pensando nessa nessa titularidade o Atlético reforçou bem um setor que que na temporada passada principalmente na reta final é fez falta né mais jogadores nesse setor a gente viu Canezinho tendo um papel de protagonista ali sempre entrando nos jogos é para para fazer a volância em vários momentos o próprio Márcio Azevedo também foi um jogador que 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 atua por ali durante boa parte da 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 temporada quando se precisou de um volante reserva então graças a Deus o Atlético se reforçou e se reforçou bem para a gente ter mais volume de opções e obviamente ainda tem a base os aspirantes que sempre são uma esperança nas alas não vejo muita dúvida enquanto for ficando o Abininho titular na esquerda e o Marcinho titular no lado direito aí agora vocês vão me perguntar a Tiago e o Pedrinho cara é o pedrinho jogador que eu acho que vai chegar o momento dele Pedrinho jogador que ele precisa aprender muito ainda jogar sem a bola o Pedrinho jogador que precisa apresentar mais assim se a gente for pegar todo o texto do Pedrinho ainda é bem inferior ao Abner o Abner oferece mais situações constrói melhor sabe joga por dentro faz o lateral base o Pedrinho é um cara de ataque eu consideraria botar até o Pedrinho só de conta onde ele apresentou melhor parte do jogo sabe aí você tem na centro avança uma boa disputa também que para mim é babi titular e Kaiser logo depois aí você tem 10 e 11 aqui quem vão ser esses jogadores atrás do centro avanços camisa 10 para mim sem muita dúvida da Viterãs número 11 eu não iria de jeito nenhum com a dupla Terãs e Pedro Rocha não dá match não dá match não encaixa são dois jogadores de entrada na área são dois jogadores de carregar bola são dois jogadores que jogando por dentro tem suas semelhanças que você sabe então eu pensaria no Jean Pierre que é um jogador que que tá chegando aí por empréstimo achando um reforçaço assim achei um recurso muito inteligente muito inteligente mesmo é um jogador de muito talento obviamente é precisa se resolver ali em relação às questões disciplinares mas se for falar de talento por talento já vou até mudar aqui que o Jean Pierre gosta de atuar pelo lado esquerdo então falando de talento por talento vejo é o Jean Pierre assim como um dos mais talentosos sem a menor dúvida acho que que essa interação aqui Jean Pierre e Abner tem tudo para dar muito certo e e se a gente tiver um volante de mais controle de jogo por esse lado esquerdo também como Christian o próprio Seba Gomes eu acho que a gente vai ter um lado esquerdo muito mais forte do que a gente tinha na temporada passada é mudando muito pouco é basicamente isso que eu acredito que seja o certo tá mas agora supondo vamos jogar no 4 2 3 1 é uma formação que muita gente pede aqui então vamos eu acho que a zaga titular se for para jogar com dois zagueiros seria Thiago Heleno e Pedro Henrique você desce o Marcinho e o Abner você tira jogo ofensivo desses jogadores mas também é faz com que eles ajudem na saída de bola na construção desde lá de trás aí você vai ter um problema interessante tá aí você vai ter um problema bem interessante que é que é em relação a a construção aqui porque você tem o Jean Pierre e o Ruterans jogando atrás desse centro avanço então eu pensaria no Jean Pierre não com ponta esquerda mas como meia pela esquerda onde ele se sente melhor o Terans atrás e a gente pensaria em mais um jogador para assumir esse lado direito que não lado por exemplo que o Pedro Rocha se sente mais à vontade mas eu prefiro um Jean Pierre que eu acho mais talentoso mais à vontade por esse lado esquerdo não sendo um extremo vai ser um meia por ali sabe um jogador que que pode ter essa interação aqui com Abner a todo momento um jogador que pode é aproveitar e atacar as costas do lateral aqui e já mostrou no Grêmio que que faz isso faz isso bem e na ponta direita aí é grande questão na ponta direita aí você tem uma grande questão a ser resolvida por exemplo é uma questão que seria resolvida facilmente se a gente tivesse o Marlos chegando Marlos que jogou temporadas e temporadas no Shakhtar por essa ponta direita você também tem outro jogador que que eu particularmente gosto bastante é e poderia ser esse ponta direita também que é o Wellington Rato Wellington Rato muita gente julga por causa do apelido mas é um jogador muito interessante então a gente tem algumas opções de mercado que que podem chegar e suprir essa questão na na ponta direita aqui existe a questão do Gustavo do esporte que é uma negociação que ainda tá na mão do Petralha para dividir aqui com o Teranjo lado esquerdo você teria o próprio Pedro Rocha sabe então é um atlético com capacidade de de ter titular e reserva muito forte no que talvez tenha mais faltado para ele na temporada passada que são opções ofensivas isso sem falar dos jogos já já voltando ali o Rinaldo também que eu gosto bastante então você tem um quarteto se for para mudar de de esquema tático e o Valentim vários clubes já mudou de esquema tático é podendo ser bem forte mas ainda precisando de reforços por exemplo esse desenho que a gente fez aqui o Gustavo ainda não tá aqui o Marlos e o Wellington o Tom Rato ainda não estão aqui então seriam três reforços preponderantes a gente também tá de olho em outros nomes é para ter uma peça ali mais velocidade nomes interessantes quem tá lá no grupo de mercado da bola já sabe um desses nomes mas vejo vejo o Atlético com possibilidade de montar um time forte um time é interessante um time de qualidade e um time que vai novamente brigar por títulos não é porque grifes não chegaram que o nosso time perdeu força muito pelo contrário se for bem reforçado como já começou a ser eu vejo um Atlético ainda mais capaz de fazer uma belíssima temporada em 2022 mas vamos vendo aos poucos faltam alguns jogadores serem anunciados aí tem a questão do GPR o Hugo Moura também volante que atuou já pelo coxa pelo Flamengo tá tá muito próximo de ser reforço do Atlético também e a gente vai acompanhando é só só avisando para vocês que live agora rapaziada só na parte da noite mas a gente vai tentando suprir ao longo do dia com os vídeos beleza tamo junto a nós obrigado pela moral de sempre vamos que vamos conquistar tudo em 2022 quanto com a moral de vocês forte abraço